já chegados 12 minutos e 45 segundos olha só o drible agora do garotinho quinteiro chegando quem sabe agora não tentou buscar mais a frente não conseguiu e é somente a bola para a equipe bola retomada por lá vem chegando a equipe do Alianza Lima para tentar tirar essa bola estão conosco lá da Recreio Negócios Rurais e Representação a o maior escritório de compra e venda ligado da região representante exclusivo tem a bola agora para a equipe do Independente Teu Vale Independente Teu Vale se movimenta tenta tocar lá do outro lado olha só a bola a bola vem chegando agora para a equipe do Independente Teu Vale você acompanha agora a bola no quilômetros por hora é o vento aqui nas cabines chegando ali com o garotinho camisa 10 que é o quinteiro quinteiro já lança do outro lado tentou no Núñez do jeito que dá mas ainda fica nos pés do camisa 10 que é o quinteiro quinteiro tem a bola muito rápido passou pelos dois jogadores vem chegando agora fica com a bola agora tem muito jogo pela frente você acompanha pela Joga Mais TV esse novo conceito de transições quinhentos megas por apenas noventa e nove noventa joga mais TV é equipou de Alianza Lima Alianza Lima se movimenta por lá agora vem chegando a bola com a equipe não tem como mas a bola vem chegando por lá olha só quem sabe agora chega a equipe do Independente Teu Vale no chute conosco no replay da Joga Mais TV esse novo conceito de transmissões esportivas olha só que bola com o quinteiro camisa 10 quinteiro arma aqui pelo meia jogada passa por dois por três marcadores vai limpando a frente chegarmos aí ao nosso objetivo que são mais de deixa eu conferir pra ti aqui Getúlio mas acredito que foi o número sete zero sete zero zero olha a bola tocada por ali vem chegando a equipe olha só o que fez por ali o goleiro e aí o que ficou e aí é e aí o que o que o tomate